Música Olá, alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e produtos químicos, assim são os orgânicos. Em todo o processo de produção são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade do alimento. O Brasil já ocupa a posição de destaque na produção mundial de orgânicos, mas ainda há espaço para crescer. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com o Rogério Dias, coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer. Bom, Rogério, o que precisa ser feito para alavancar mais esse setor aqui no Brasil? Na realidade, a gente trabalha com alguns desafios. Uma parte está no trabalho junto aos consumidores, para que a população entenda quais são as vantagens de estar consumindo produto orgânico. Algo que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que já tem, o consumidor já tem essa consciência do quanto é importante consumir os produtos orgânicos, não só para ele, mas para a questão ambiental, para a questão social. E também nós precisamos vencer alguns desafios, que é para que o produtor possa produzir mais e mais produtores possam migrar para sistemas orgânicos de produção. Então, esses desafios vão desde investimento em pesquisa, porque hoje muito da pesquisa gerada, muito da tecnologia gerada foram os próprios agricultores que tiveram que fazer isso. Então, se o Estado entrasse, as empresas de pesquisa, as universidades, isso vão dar um salto de qualidade tecnológica. Nós temos o problema de assistência técnica para o produtor no campo. Ainda muito dos profissionais que se formam, a maioria dos profissionais que se formam nas universidades, nos colégios técnicos, nos institutos federais, ainda tem uma visão só da agricultura convencional. Então, o agricultor no campo quer fazer a conversão, mas não tem quem oriente como é que ele vai fazer, que práticas ele vai adotar. Nós temos problemas na área de insumos, porque você não usa agrotóxicos, não usa fertilizantes químicos. Então, nós precisamos dos produtos alternativos, aumentar a questão do controle biológico, produtos que possam ser usados, extratos vegetais, pós de rocha. Então, são uma série de adaptações que, gradativamente, toda essa rede de produção tem que ir ajustando. Mas é um mercado promissor, digamos assim? Não, não tem dúvida. A gente verifica que cada vez mais as preocupações do planeta, e a gente viu isso muito claro agora com a própria discussão da Rio+, que nós precisamos mudar o nosso modo de desenvolvimento. Quer dizer, o grande desafio da humanidade é como crescer, porque a população continua crescendo, como continuar tendo desenvolvimento econômico, mas como é que a gente lida com as limitações naturais, que o planeta é finito, os recursos naturais são finitos. Então, a gente precisa estar sempre trabalhando para como é que eu vou fazer que essas atividades econômicas, que geram alimentos, que geram outros produtos necessários para o conforto e para a qualidade de vida, se faça de uma forma sustentável. E a agricultura orgânica é bem esse desafio, de transformar a produção agrícola em uma produção sustentável. Então, vamos explicar direitinho como é que funciona. Não é apenas a ausência de agrotóxicos, não é isso? Isso. Muitos dos consumidores que conhecem o produto orgânico estão limitados a esse entendimento. E, na realidade, o desafio, o agrotóxico é uma das questões, porque a gente, a primeira coisa que tem que pensar é que a agricultura orgânica é uma agricultura que trabalha a favor da vida. Então, a gente tem que pensar que tudo que vai contra a vida, que desequilibra a vida, ele não é sustentável. Quer dizer, o planeta vai reagir, a natureza vai reagir. Então, na agricultura orgânica, nós não queremos acabar com a praga. Nós queremos fazer com que a praga se estabilize num equilíbrio que ela não gere danos econômicos. E vocês buscam isso na própria natureza, não tem uma interferência externa, digamos assim. Isso, porque, na realidade, é quase como se a gente pensasse na área da saúde humana. A gente tem uma tendência muito mais de investir na saúde curativa, e aí fica o caos de hospitais, o caos de... Por quê? Porque a gente está o tempo todo querendo combater a doença já instalada. E a gente não previne, né? E a gente tem que trabalhar a prevenção. Na agricultura, a mesma coisa. Nós precisamos trabalhar sistemas produtivos que, pelo seu próprio equilíbrio, a gente possa ter menos necessidade de intervenções. Então, se eu tenho uma planta saudável, é a mesma coisa. Se a pessoa está saudável, ela tem muito menos chance de pegar uma série de doenças. Se ela está estressada, se está mal nutrida, é muito mais fácil que as doenças se instalem. A mesma coisa é na natureza com as plantas. Se a planta está bem nutrida, está equilibrada, está num ambiente diversificado, ela tem muito mais chance de ser uma planta sadia, e nós não vamos precisar fazer essa interferência externa. Vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Eu tenho uma plantação de feijão, eu posso plantar junto com milho, junto com tomate. O que eu posso fazer? É, então, esse é um primeiro ponto. A natureza, normalmente, ela tem biodiversidade. Você entra numa mata, você encontra diversas plantas que coexistem ali e fazem com que tenha um equilíbrio. Tem plantas que hospedam determinados organismos que combatem organismos que são prejudiciais. Então, se eu não tivesse a planta que hospede os inimigos naturais, eu naturalmente só vou poder combater a praga com algo que venha de fora, externo. Então, na agricultura orgânica, uma das bases é essa. Eu preciso estar trabalhando a questão da biodiversidade. Pensando que, sempre que possível, eu não devo ter uma horta que seja só cenoura, só alface. Eu devo ter uma horta com diversos produtos, porque aí, mesmo que a praga venha, ela não vai causar aquele impacto tão grande, porque ela não vai ter uma fartura de alimento para ela se multiplicar. E, ao mesmo tempo, eu estou permitindo que outros inimigos estejam presentes. Outra coisa fundamental é o princípio do solo. Quer dizer, a agricultura convencional, ela vê o solo muito como um suporte para a planta, onde você bota os nutrientes por meio dos fertilizantes e tudo mais. Na agricultura orgânica, você parte do princípio que o solo é algo vivo, o solo é a base da vida. Então, se eu não tiver um solo vivo com muita matéria orgânica e equilibrado, eu jamais vou conseguir ter plantas também equilibradas. Então, muitas vezes, agricultores não conseguem entrar num sistema orgânico ou entram e desistem, porque eles imaginam que é uma mudança de sistema, uma troca de pacote. E é uma mudança de ato, digamos assim. Na realidade, você tem que mudar comportamentos, você tem que mudar a sua forma de ver a natureza, enxergar de uma maneira diferente. E isso é que, muitas vezes, o consumidor tem dificuldade de entender, que o desafio para o produtor orgânico é muito maior do que simplesmente dizer eu não vou usar agrotóxico. E, além disso, a gente tem toda essa preocupação com a questão ambiental, como está a questão da água, como está a questão do ar, do solo, como está a questão das pessoas que estão envolvidas no processo. Quer dizer, eu tenho que me preocupar não só com o produto que sai e seja saudável, mas que seja saudável o sistema de produção. Para que as pessoas que estão envolvidas no campo também tenham saúde e qualidade de vida. Então, se não, eu vou ter trabalhadores se intoxicando, trabalhadores com aposentadoria precoce, porque ficaram expostos a substâncias tóxicas. Ou seja, pensa em tudo, do início, desde a produção até o bem-estar de quem trabalha. Na realidade, é isso. É você pensar que a sustentabilidade de qualquer coisa tem que se pensar em todos esses pontos. Não adianta eu pensar só no produto final. Bom, vocês têm um selo de certificação dos orgânicos. Como é que funciona? Você já explicou que não é qualquer agricultor que pode produzir orgânico. No Brasil, a gente criou três mecanismos de controle diferentes. Justamente reconhecendo a diversidade que nós temos. Diversidade econômica, social, cultural, geográfica. Então, no Brasil, a gente trabalha o sistema de certificação clássico que o mundo inteiro usa, que é a certificação por auditoria. Nós temos um segundo mecanismo, que é o sistema participativo de garantia, em que você tem organizações de produtores e da sociedade, que podem ser consumidores, podem ser técnicos, que fazem um controle social sobre o processo. E tem um terceiro mecanismo, que é o mais simples, que só se aplica aos agricultores familiares em venda direta, aqueles que só comercializam em feiras, entregam em domicílio, em que aí o controle social é feito pelos próprios grupos de agricultores e pelos consumidores que são seus clientes. Então, com esses três mecanismos, a gente consegue atender diferentes públicos, por exemplo, grandes produtores de orgânico que mandam o seu produto para o mundo inteiro. Aí, para isso, ele trabalha com a certificação por auditoria, que é reconhecida em outras partes do mundo. Mas você tem aquele pequeno agricultor que só leva as coisas da horta dele, para uma feirinha, então ele não precisa de um processo tão sofisticado para ele poder ser orgânico. Mas nem por isso ele pode deixar de cumprir com todos esses princípios que estão colocados, que são os mesmos para o pequeno, para o grande, porque, na realidade, a agricultura orgânica se baseia em princípios. Esses é que são o ponto que define claramente o que é o que não é um produto orgânico. Agora, Rogério, a gente vai ao mercado e a gente vê a diferença do produto convencional e do produto orgânico. O orgânico é mais caro, né? Isso é um fator que dificulta? É, na realidade, a gente tem vários fatores que fazem com que esses preços sejam diferenciados. Por exemplo, o próprio local onde você compra. Se você compra direto do produtor em feiras, muito provavelmente você vai comprar um produto por um preço bem mais baixo do que você vai comprar num mercado que você já tem outros elos na cadeia que também tem a sua participação nos ganhos nesse processo. O outro problema é que a gente ainda tem uma oferta menor do que a procura. E aí entra a lei clássica de mercado. Se você tem muita demanda e pouca oferta, faz com que os preços acabam sendo mais altos. Então, assim, o desafio maior que a gente vê hoje na produção orgânica é como é que a gente universaliza o acesso a esses produtos. Como é que eu faço que mais produtores possam produzir com preços que sejam mais, vamos dizer, competitivos, mas principalmente para que todos os consumidores possam ter acesso e não só algumas pessoas que tenham um poder maior de renda. E a gente vê uma forma de fazer isso muito pela alimentação escolar. Então, hoje a gente investe muito no trabalho de estimular que os agricultores familiares coloquem seus produtos na alimentação escolar dentro da Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, essa é uma das iniciativas do Ministério da Agricultura para fazer com que o setor se desenvolva e cresça. Na realidade, a gente tem hoje vários ministérios atuando junto. Então, tem o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje existem várias ações que estão articuladas com diferentes segmentos desses ministérios e com a sociedade para que a gente possa ir diminuindo esses gargalos que a gente ainda tem e estimulando cada vez mais esse processo de colocar o alimento orgânico para todos e não só para poucos. Dentre essas ações, essas iniciativas, há também uma política de financiamento com juros mais baixos, como tem para outros setores? Sim. Tanto no programa de crédito do Ministério da Agricultura como no programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é voltado para a agricultura familiar, tem linhas de crédito diferenciadas para os produtores orgânicos, com taxas de juros muito baixas, que é justamente uma forma de estimular que mais produtores possam ter acesso ao crédito. E uma das demandas que a gente tinha muito era uma demanda de recursos para o processo de conversão, porque o produtor, quando ele sai de um produtor convencional para virar um produtor orgânico, ele não faz isso de imediato. Um ano ele é convencional, no outro é orgânico. Ele tem um processo que a gente chama de processo de conversão. E esse é o período mais crítico para o produtor, em que ele tem que fazer uma série de investimentos. Uma transição, né? E aí ele precisa, então, de um aporte. Então, hoje as nossas linhas de crédito, elas também financiam esse processo de conversão. Bom, e quais são os principais produtos comercializados? É só verdura, legumes e frutas? Não, isso é outra coisa. Muitas pessoas ainda têm aquela visão do orgânico da feira. Hoje nós temos um crescimento muito grande de produtos processados. E isso é muito bom, porque você tem uma agregação de valor a esses produtos. Então, o agricultor passa a ter uma remuneração maior. Você tem um tempo maior de prateleira para esses produtos, porque o produto fresco, ele tem uma vida muito curta. Quando ele já está processado, ele pode ficar mais tempo no mercado. E outra coisa também que muitas vezes as pessoas não sabem é que também tem produtos orgânicos de origem animal. Então, nós temos ovos, nós temos carne, tem leite, laticínios em geral. E muitas vezes as pessoas ainda imaginam o produto orgânico só por causa dessa ideia de que o orgânico é o produto sem agrotóxico. Então, ele imagina a questão do perigo do agrotóxico só por causa das hortaliças. Mas, na realidade, como o produto orgânico preocupa com essa coisa toda, com essa rede toda de questões, aí todos esses outros segmentos também são estratégicos dentro de uma proposta de uma produção de alimentos mais saudáveis e produzidos de forma sustentável. Bom, e para a gente encerrar, em que região do país a produção de orgânicos é mais forte? Em que região vocês pretendem reforçar mais? Na realidade, hoje o Brasil já está numa situação que nós temos produção orgânica em todas as 27 unidades da federação. Do norte ao sul. É claro que com particularidades diferentes, até muito por conta do próprio mercado. Então, tem locais, por exemplo, em que a produção de hortaliças é muito forte. Na região norte, a gente tem muita produção de produtos do extrativismo. Então, tem o açaí, tem a castanha. Então, assim, tem características mais particulares, mas de uma forma, hoje no Brasil, a gente pode dizer assim, hoje tem produtor orgânico em qualquer estado brasileiro que você for, você vai encontrar feirinhas de produtores orgânicos, produtos orgânicos nos supermercados. Tá certo. Então, olha, muito obrigada pela sua entrevista e a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL